Se você ainda não me conhece, sou a doutora Bruna Knudsen, apaixonada por saúde da mulher, e eu fui convidada pelo Rotary Santos Porto para falar sobre outubro rosa. O que a gente tem que levar para o resto do ano? Prevenção, quais são os exames necessários, quem tem que fazer os exames, e além disso, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. O evento vai ser online, então não tem desculpa para perder. Eu espero todo mundo lá.